Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. Gente, fazendo esse vídeo bem rapidinho, tá bom? Amanhã os vídeos vão voltar normal, vou aparecer nos vídeos, se Deus quiser, e ele há de querer, né? Vamos falar aqui sobre a Dani Mendes, é, a dona Suína, olha gente, a porquinha teve direito até uma florzinha no cabelo hoje, né? Gordinha hoje tá muito mais generosa do que o que já é. Aí então, gente, gente, desconsidere esse barulho, tá bom? Que é uma vizinha que veio morar aqui, que tá sendo um problema. Ai, ai, barulho demais, gente. Então, a Dani, gente, vocês sabem que ela tá desesperada por visualizações. Ontem ela postou lá nos stories, ela, em um escritório de advocacia. Mas, ela fez aquilo de plano pensado. Foi, por quê? Porque ela pensou, não, eu vou colocar aquilo ali, aí as pessoas vão ficar curiosas, quando eu postar o vídeo, as pessoas vão correr pra ver. Foi isso que ela pensou. E, realmente, gente, aumentou as visualizações. Aí, ela falou lá que tinha comprado o terreno da construtora, mas que estava com pendência. Aí, eu pergunto, será mais um inimigo, gente? Vocês lembram que no começo do ano passado, que ela foi alugar aquela casa, ela fez maior fusoês, dizendo que ia vender a casa, que tinha contratado o advogado, blá, 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 blá. Vocês lembram isso? Que todo mundo, os inscritos dela, né? O gado dela ficou tudo com raiva. Ficou, assim, pensando. Não, com a cadinha da Dani, né? Então, eu fiz muitas resenhas sobre isso. Acho que umas quatro. Muitas, né? Quatro. Então, gente, ela tem... Eu sabia, gente, que ela ia ter algum perrengue. Sabe? Por quê? Porque ela gosta disso, pra dar visualizações pro canal dela. Engraçado, que ela não mostra nada, gente. Ela só faz falar, mas ela não mostra, sabe? Aí, tá lá. Se maldizendo, né? Porque isso é conteúdo pra ela. Isso vai dar dinheiro. E lembrando que ela recebe em dólar, né? E ela tá desesperada, gente. O YouTube é uma mata, tá, ó. 50% já se foi. E agora, nesse próximo mês de abril, gente, Quando a pessoa for receber abril e maio, Já vai ter descontado 15%, né? E aí, como é que elas vão ficar? Ainda bem que elas têm umas visualizações boas, né, gente? Mas só que a da Dani, ó, só é despenhecando. E só tem alguma visualizaçãozinha Quando ela inventa essas coisas aí. Aí, eu pergunto pra vocês. O que é que vocês acharam disso? O que é que vocês acharam, gente? Essa história da Dani fazer esse tipo de coisa. Ela e o Jerônio. Eu achei que ela não tá muito segura do que ela disse, não, viu? Ela nem encara a câmera direito. Parece que tava com medo da câmera. Parece que não tinha nenhuma intimidade com a câmera. Tava desconfortável. Não tava sabendo do que realmente ela tava falando. Tava esquisito, gente. Tava muito esquisito. Eu achei que ela lê muito esquisito. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? O que é que vai acontecer? E ela não deu muitas informações, né? Só foi mais aquela choradeira dela. Que é o que ela mais sabe fazer. Ela é chata, gente. Ela é chata, gente. Nossa. Mulher mimizenta. Chata. Não sei como o Jerônimo aguenta. Mas o Jerônimo é outro, né? Até a voz dos dois é parecido. Porque ali, gente, o casamento é mais pro... Pro conveniência, né? Ali amor passou na porta e foi embora. Ai, ai. Pois é isso, gente. Terminando aqui. Desculpa pelo barulho, gente. Que tá insuportável. Tem gente aqui que não tá aguentando. Mas é isso, gente. Ah, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Amanhã, gente. Eu... Se minha internet der certo. Der certo não. Se ela não cair, né? Amanhã, duas horas da tarde, eu vou tentar fazer uma live, né? Não vou prometer. Mas se a internet ficar toda ok, vou sim. Porque eu preciso. Gosto de conversar com vocês. Gosto de interagir com vocês. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.